Fala de economia aqui no Jornal da Manhã, após o veto ao refiz de pequenas empresas, o governo anunciou uma portaria para renegociar dívidas. Deixa eu receber o Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia. Luiz, bem-vindo, boa quarta-feira para você. Essa medida, essa portaria anunciada pelo governo é suficiente para ajudar as micro e pequenas empresas? Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Olha, a portaria ajuda, mas ela não resolve todas as dívidas. Para mim, o caminho mais fácil para a gente resolver esse embrólio das micro e pequenas empresas, esse caminho tem dois passos. O primeiro já foi dado, o governo prorrogou o prazo para adesão ao Simples Nacional, que terminaria agora, dia 31 de janeiro, prorrogou para o fim de março. Com isso, os micro e pequenos empresários não precisam mais ficar desesperados, porque eles não serão mais desenquadrados do Simples Nacional, eles terão até março para resolver essa pendência. Agora, o segundo passo, que é o mais importante, é o Congresso Nacional, na volta do recesso parlamentar, derrubar o veto do presidente Bolsonaro a esse refis das micro e pequenas empresas. Lembrando que o presidente Bolsonaro vetou, não porque ele seja contra esse refis, ele vetou por uma questão jurídica. Ele foi orientado a vetar para não cometer nem crime eleitoral, nem crime de responsabilidade fiscal. Mas o presidente Bolsonaro já deixou claro que ele é a favor dessa medida. Ou seja, o Congresso Nacional é a favor, o presidente da República é favorável, os micro e pequenos empresários também querem esse refis. Ou seja, todo mundo quer. Não há outro motivo, senão o Congresso Nacional, na volta do recesso, derruba o veto presidencial e restabelece as regras do refis que foram aprovadas no fim do ano passado pelo próprio Congresso Nacional. Isso vai tranquilizar todo mundo e vai permitir com que centenas de milhares de micro e pequenas empresas refinanciem suas dívidas e voltem a gerar renda e emprego, o que é fundamental para a economia brasileira neste momento.